e viemos jantar galera saímos lá do clube ó aqui é a salada pedi uma comida aí ó vai vir a comida aqui só veio a salada salada dos pãozinho tá ali ó tá uma galera aí ó jantando depois eu filmo lá fora ó saí do clube o restaurante para vocês verem qual é o nome aqui é uma tesoura molecada pega a salada tesourão velho pedi a comida aí vai vir isso aqui é salada salada e tomando coca-cola agora você pode dar uma tesoura velho tesoura para pegar a salada aqui não tinha visto as tesouras aqui não saladinha coca-cola garçom põe em x né também tem que tem que sorry se eu não falar tem que comer não para de porra vai pôr no vai pôr no x no no nos prata da hora isso aí ó aqui vai pôr no da lua vem aqui meu macarrão o macarrão frango camarão vai pegar mais queijo é da hora molecada tamo aí jantando é a galera tchau 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 é chicoto tamo aí Segunda-feira nossa foi desse modelo Olha o Thales Tchau, Thales Thales vai junto Tá, vai aí, molecada Bonito, velho Carro clássico aí, ó Cheio de restaurante pra cá Tchau, obrigado Meus seguidores Jantamos aí, ó